A Associação dos Carreiros de Patrocínio e o Produtor Rural Sebastião Nunes no Tião Leiteiro realizam entre os dias 23 e 26 deste mês a 14ª Carreata de Carro de Bois de Patrocínio e como é feito tradicionalmente, o desfile dos carros de bois será feito na Fazenda Jovicema no sábado dia 25 a partir das 3 da tarde. Entre os dias 24 e 26 serão realizados shows na propriedade de Tião Leiteiro, como ele mesmo explica. Na verdade, começa a carregar os carros lá na Fazenda do Engenho, né? Quer dizer, sai daqui, carrega os carros no dia 23, no dia 24 vem, no dia 25 faz a entrega aqui dos carreiros que é o desfile do carro de bois aqui, ele lá faz 3 horas, 4 e no domingo é a moagem da cana que é de praxa todos os anos. Esse ano não é diferente dos outros anos, tem os cantores aí que você está vendo e então vai ter uma atração muito boa e a gente tem uma satisfação muito grande em estar fazendo a 14ª Festa do Carro de Bois que é um resgate de cultura que a gente está resgatando. Você tem alguma homenagem a exemplo que acontece todos os anos? Tem. Até o ano passado a homenagem era do carreiro mais velho que faz parte da nossa carreata. E esse ano nós inventamos mais uma homenagem que é a homenagem ao candeeiro mais velho porque a gente não pode deixar as pessoas que merecem sem fazer uma homenagem porque o candeeiro tem seu valor porque o candeeiro, na verdade, ele tem mais responsabilidade do que o carreiro. Como os outros anos, a entrada é gratuita para que as pessoas possam estar participando? É, aqui a pessoa não paga nada. O preço que a pessoa paga, que eu cobro de todo mundo, é se comportar bem porque é uma festa de família, é uma festa que vem criança, vem velho, vem cadeirante então a gente pede a população para que vem, que comporte porque não paga nada não paga estacionamento, não paga entrada, só paga aquilo que consome aqui se quiser. Nesse caso aí, bebidas, alimentação, né? E o almoço também, no domingo também, será cobrado isso? É, tem o almoço no domingo que será cobrado, quer dizer, o almoço começa já, já começa na sexta, quer dizer, tem a janta, se quiser jantar, no sábado tem o almoço e no domingo também tem o almoço. A moagem da cana, que é a tradição no engenho, vai continuar com a distribuição gratuita da garapa? Vai sim, a moagem da cana vai continuar a distribuição, mas a distribuição em copo porque para levar a gente não dá conta, porque é tanta gente, se cada um levar uma garrafa de 600ml ou um litro, os boi não dão conta de moer. No dia 24 se apresentam Paulo, Irenio e Geraldo Viola e Dino Guedes. No dia 25, Jaque e Júnior e Leonardo Rangel. No dia 26, Carreirinho da Viola. Repórter Renato Oliveira.